Olá, meus irmãos. Bom dia, bom dia, graça e paz para todos nós. E que bom estarmos reunidos novamente em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E a palavra que Deus nos dá hoje está em Isaías, capítulo 59. Enquanto vocês vão pegando a palavra, quem puder, quem não puder vai se preparando para a escuta da palavra de Deus, a palavra que nos liberta, a palavra que nos cura, a palavra que nos salva. Não tenha dúvida, meu irmão, não tenha dúvida. Muitas vezes nós ficamos alheios à palavra de Deus, porque hoje o mundo, ele está nos convidando a fazer vista grossa aos ensinamentos, aos preceitos de Deus. Mas que bom que nós temos o nosso tempinho reservado para ele. E é a melhor hora do dia. Para mim, eu falo para vocês, meu irmão, é a melhor hora do dia. Estar com vocês. Estar preparando aquilo que Deus quer para cada um de nós. Amém? E vem Espírito Santo de Deus, vem sobre nós agora, vem sobre cada irmão. Cada irmão que está agora com seus ouvidos na escuta da Santa Palavra de Deus. Vem Espírito Santo sobre cada um de nós, realizando a tua obra de cura, de libertação. Vem Espírito Santo de Deus. Vem realizar a vontade de Deus para as nossas vidas. Amém. E na palavra que está em Isaías, capítulo 59, olha o que Deus vem falar para nós. Os pecados do povo fazem obstáculo à sua felicidade. Não. Não é a mão do Senhor que é incapaz de salvar, nem seu ouvido demasiado surdo para ouvir. São vossos pecados que colocaram uma barreira entre vós e vosso Deus. Vossas faltas são o motivo pelo qual a face se oculta para não vos ouvir. Porque vossas mãos estão machadas de sangue e vossos dedos de crimes. Vossos lábios proferem mentira. Vossa língua entretém pérfidas conversas. Pessoa alguma cita a injustiça com razão. Ninguém pleiteia de boa fé. Apoiam-se sobre falsos argumentos. Pretende-se aquilo que não é. Concebeu-se a intriga e gera-se o crime. Chocam ovos de áspide e tecem teias de aranha. Se se comem seus ovos, morre-se. Se se quebra um, sai dele uma víbora. Palavra do Senhor. Graças a Deus. E veja, meus irmãos, quem está com a palavra de Deus ou quem vai pegar a palavra de Deus depois, pode conferir. Eu parei, eu fui até o versículo quinto, mas esta palavra, o capítulo 39, vai até o versículo vigésimo primeiro. Mas, pelo que Deus se propõe hoje a falar para o seu coração e a falar para o meu coração, já deu para a gente ter uma noção do que se trata. E meus irmãos, muitas vezes, muitas vezes, nós estamos preocupados com os nossos afazeres, com o nosso dia a dia, com a nossa correria. E nós vamos nos descuidando daquilo que é essencial. E hoje, o que é essencial para nós? É a nossa salvação. É a nossa salvação. E neste momento, meus irmãos de pandemia, neste momento de adversidade que nós estamos vivendo, quantas pessoas foram surpreendidas com a morte, com a doença, com um diagnóstico terrível, quantas pessoas. E Deus hoje, Ele quer falar para nós, Ele quer abrir os nossos olhos para que nós levemos mais a sério a questão do agradar a Deus e o desagradar a Deus. E o grupo, nós estávamos reunidas, eu e mais três amigas de oração. E a palavra que Deus nos dava era a palavra desobediência. Desobediência. E como confirmação, logo em seguida, veio esta palavra que está em Isaías 59. E vejam, meus irmãos, os pecados do povo fazem obstáculo à sua felicidade. E hoje, nós estamos perdendo a noção do que é pecado. Muitas pessoas ficam se perguntando, mas o que é pecado? Por quê? Porque nós estamos tão distante daquilo que é correto. Hoje, o que se prega é que tudo é normal. Tudo é normal. E veja, a palavra de Deus, ela nos fala. Tudo nos é permitido, mas nem tudo nos convém. E, meus irmãos, por mais que a gente tente ignorar, todos nós sabemos quando nós estamos andando no risco, em risco, quando nós estamos saindo da linha. Todos nós sabemos quando nós estamos fazendo uma coisa que a nossa consciência, que vai contra a nossa consciência. Todos nós sabemos. É que, às vezes, muitas vezes, a gente faz vista grossa. Todos nós sabemos o que é errado e o que é certo. Apesar de que hoje, muitos, antigamente, a gente tinha a catequese, a gente tinha a reza com os nossos pais, com os nossos filhos. E hoje, cada vez, isto é um cenário mais distante. Nós precisamos de recobrar isso, meus irmãos, este comportamento às mães, passando a palavra de Deus para os seus filhos, passando os bons procedimentos, os bons comportamentos, mães e pais preocupadas com a evangelização dos seus filhos. Nós não podemos delegar isto para outras pessoas. Nós temos a nossa cota de participação e de responsabilidade. E os primeiros a formar o cidadão dentro de casa são os pais. A primeira igreja é a igreja doméstica. Nós não podemos delegar isto para outras pessoas. Nós precisamos de voltar, dar um passo para trás, voltar naqueles bons preceitos de antigamente. E o que vem a ser o pecado? O pecado, no catecismo da Igreja Católica, número 1800, no parágrafo 1849, ele diz, o pecado é uma palavra, um ato ou um desejo contrário à lei eterna. É uma ofensa a Deus. E, meus irmãos, cada dia o ser humano está mais distante da igreja, da palavra de Deus, dos preceitos de Deus. Por isso que essa grande confusão, e na palavra de Deus, ela diz, há uma luta entre o Espírito e a carne. Se, portanto, vivemos pelo Espírito, caminhemos também segundo o Espírito. E esta luta entre o Espírito e a carne, ela não cessa. Ela que vai nos levar, à medida que nós vamos renunciando aos prazeres, ao querer ter, aos prazeres e aos poderes. Veja, hoje, tudo nós, nós queremos ter, nós queremos comprar, nós queremos adquirir, nós queremos tudo que satisfaça o nosso prazer. E nós vamos nos esquecendo de tudo aquilo que vai fazer com que o nosso ser humano, o nosso ser, imagem e semelhança de Deus apareça. Tudo isso. E tudo isso, todo esse mundo secularizado, o ter, o prazer e o poder, ele vai fazendo com que nós vamos nos esquecendo que nós somos imagem e semelhança de Deus. Que nós somos um ser. Um ser criado à imagem e semelhança de Deus. e por isso que Deus quer falar isso pra nós. Deus quer nos resgatar. Deus quer que nós tenhamos essa consciência aberta para a vontade dele na nossa vida. E veja o que a palavra de Deus fala. Não, não é a mão do Senhor que é incapaz de salvar, nem seu ouvido demasiado surdo para ouvir. E a mão de Deus, a mão do Senhor, meus irmãos, ela estará sempre aberta para todos, para todos que quiserem o abraço de Deus, para todos que quiserem o aconchego de Deus, o carinho de Deus, a ternura, o colo de Deus. A mão dele não se fecha pra ninguém. Pelo contrário, nós, é que quando nós estamos no erro e buscando outras coisas que nos distanciam de Deus, os nossos ouvidos, eles é que vão se fechando para as leis de Deus, para as orientações de Deus. não é o ouvido de Deus demasiado surdo para nos ouvir. Pelo contrário, o nosso ouvido que é demasiado surdo para escutar a voz do pastor quando ele nos chama para regressar ao bom caminho. E veja o que Deus continua falando pra nós. Na palavra que foi ministrada há um dia, atrás ou dois, Deus falava da nossa língua. dos nossos lábios, como que a gente muitas vezes abre a nossa boca pra ofender. Muitas vezes nós esquecemos, nós esquecemos o que a palavra de Deus diz, aquela regra de ouro. Ela está lá em Mateus, capítulo 7, versículo 12. Ele fala assim pra nós, abre o seu coração, meu irmão, abre o seu ouvido. Ele fala, tudo que quereis que o outro vos faça, fazeio vós a eles. Esta é a lei e os profetas. É a regra de ouro que está lá em São Mateus, capítulo 7, versículo 12. Vamos repetir. Tudo que quereis que o outro vos faça, fazeio vós a eles. quer ser traído, quer ser machucado, quer ser roubado, quer ser envergonhado, quer ser humilhado. Ninguém quer. Então, por que nós vamos fazer isso pro nosso irmão? E quando nós abrimos a nossa boca, muitas vezes, nós não medimos as nossas palavras. E a palavra diz, vossos lábios proferem mentira. Vossa língua entretém pérfidas conversas. Deus quer tocar o nosso coração, meu irmão. Deus quer tocar o nosso coração, a nossa mente, o nosso ouvido. E nós queremos te pedir, Senhor Jesus, cura os nossos sentidos. Cura, Senhor Jesus Cristo, os nossos olhos. Cura, Senhor Jesus, o nosso ouvir, o nosso falar, o nosso tocar. Vem, Espírito Santo de Deus, vem, Jesus, caminhar conosco. Nós estamos como que aquele barco em alto mar. Muitas vezes, nós não sabemos para onde ir, nem que rumo tomar. E meus irmãos, minhas irmãs, nós estamos vivendo a semana da família. e nós estamos vivendo um tempo favorável de reflexão. E eu queria que você, como Josué, assumisse a sua posição na história da salvação do povo de Deus. e o povo de Deus é a sua família, meu irmão. Hoje, mais do que nunca, é necessário, se faz necessário, que nós voltemos o nosso olhar para o nosso lar, para a nossa pequena igreja doméstica. A sua família, muitas vezes, a extensão da sua família são essas pessoas que estão aí no seu trabalho. oportunidade, nós temos de dizer tantas palavras boas, tantas palavras que elevam o nosso irmão. E muitas vezes, nós simplesmente viramos a cara. e quando Josué foi assumir o seu papel para conduzir o povo de Deus até a terra prometida e hoje, essa terra prometida para nós é o céu. Todos nós queremos ganhar o céu. Então, por isso, meus irmãos, nós somos convidados a viver o céu aqui na terra. Nós somos convidados a fazer com que a vida dos nossos irmãos e a nossa vida seja um verdadeiro céu, mesmo que tudo parece que está contrário. E veja o que Deus falava para Josué. Josué, ser firme e corajoso, porque tu has de introduzir esse povo na posse da terra que jurei a seus pais dar-lhes. E ele diz para você e diz para mim, assim como ele diz para Josué, Josué, tem ânimo, pois, e ser corajoso para cuidadosamente observar toda a lei que Moisés, meu servo, te prescreveu. E essa lei, meu irmão, ela passa por tudo isso que todos os dias nós estamos aqui falando. A santa doutrina, a palavra que cura, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. É como uma faca, uma espada de dois gumes violenta, violenta, e ela nos cura, meu irmão. É como aquela faca, ela é capaz de abrir, separar o bem do mal. E é isso que Deus, que a palavra de Deus fala para você e fala para mim. E vejo que Deus fala para você e fala para mim. traze sempre na boca as palavras deste livro da lei. Medita o dia e noite, cuidando de fazer tudo o que nele está escrito. Assim, prosperarás em teus caminhos e serás bem sucedido. Isto é uma ordem. Ser firme e corajoso. E, Senhor Jesus, nós queremos encerrar este momento tomando posse do que o Senhor disse para Josué, não desvieis nem para a direita nem para a esquerda, mas siga o caminho reto. E, meus irmãos, eu quero te convidar a fazer este exame. Qual é o caminho que você está seguindo? Para a direita, para a esquerda, buscando um atalho? Jesus, Ele fala para você hoje, fala para mim. Nós devemos seguir aquele que é o caminho, a verdade, a vida, o caminho reto que Ele nos traça hoje. E, meus irmãos, eu quero pedir a Jesus que Ele nos ilumine, que Ele nos dê todo o ânimo, toda a coragem para que a gente possa ser obediente, obedientes. Quero que você diga não à desobediência. Repete para Jesus, Jesus, eu quero ser uma pessoa melhor. Me ajuda, Senhor, porque pelas minhas forças eu não sou capaz, mas o Senhor pode. O Senhor é um Deus que tudo pode. Eu quero me apegar às Suas mãos, Senhor Jesus. Eu quero me agarrar nas Suas mãos, Senhor Jesus. Eu quero, Deus Todo-Poderoso, reconhecer que sozinha eu não posso mais. Sozinha eu não posso, eu não dou conta. Eu preciso de Ti, Senhor Jesus. Por isso, eu peço, vem Espírito Santo sobre mim, vem me iluminar. Vem Espírito Santo sobre os meus irmãos, sobre os meus filhos espirituais. venha nos iluminar, Senhor Jesus. Venha, Deus, arrancando de nós tudo aquilo, Deus, que não presta. Toda a nossa tendência, Senhor Jesus Cristo, para o pecado. Toda a nossa tendência, Senhor Jesus Cristo, para as coisas vãs, para as coisas vãs, Senhor. Nós queremos seguir as coisas sãs, as coisas santas. Nós queremos ser mais santos, Senhor. Mas dá-nos força, Senhor Jesus. Nós Te apresentamos a nossa família. Nós Te apresentamos todas as pessoas agora que o Senhor nos convidou a pastorear. Nós queremos ser pastores deste rebanho, Senhor Jesus. Nós queremos pastorear essa nossa família, nossa igreja doméstica, Deus. Porque pastoreando bem a nossa igreja doméstica, nós teremos a força necessária para pastorear pastorear todas as ovelhas que o Senhor a nós enviará. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. E nós estivemos e estaremos sempre reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz para todos nós. Amém, meu irmão. Até amanhã, se Deus quiser.